Olha, vamos fazer o seguinte? Vamos falar de eleições aqui em Alagoas. Você já está com o seu título tudo certinho? Ou está com alguma pendência na Justiça Eleitoral? Você sabe como é que está a sua situação eleitoral? Olha, pois se você não sabe, é bom se ligar no prazo para resolver isso, viu? Enquanto dá tempo. Inclusive, nesse feriado, os cartórios eleitorais na capital e no interior vão funcionar. Olha aí, ó. A Langacia conta mais sobre isso, sobre esse serviço da Justiça Eleitoral. O TRE, então, está pronto para receber as pessoas, inclusive agora, dia 1º de maio. É isso, Alain? É sim, Beatriz. O TRE é pronto nesse 1º de maio. Aliás, já está pronto, já tem um tempinho que a gente fala aqui desse assunto. E o prazo termina dia 8 de maio, ou seja, semana que vem, quarta-feira. Ou seja, teve muito tempo, ainda tem um pouquinho mais de uma semana para quem tiver com pendências, com o título de eleitor, se regularizar. O Flávia está aqui com a gente. Vocês já conhecem essa figurinha aqui. A gente sempre está batendo nessa tecla. O Flávia, tem muita gente ainda que está com problema e ainda não resolveu. Boa noite para você. Boa noite, Alain. Boa noite a todos os espectadores. Tem muita gente, sim, que ainda não procurou o Justiça Eleitoral para se resolver. Tanto quem está com o título cancelado, também quem quer fazer transferência de domicílio e aqueles eleitores que querem fazer o alistamento eleitoral, que é o primeiro título, que são quem realmente precisam comparecer aos cartórios para coletar a biometria. Então, o TRE já melhorou a estrutura, colocamos todos e cadeiras lá no fórum eleitoral da gruta para recepcionar esses eleitores na próxima quarta-feira, das 8h às 14h. E nos cartórios eleitorais também ampliamos o horário, estamos de 7h30 a 1h30 no interior e também nos feriados e sábados e domingos. Não regularizando essas situações que você falou, é possível participar das eleições desse ano? Olha, participa da eleição quem está com o título regular, quem está aqui com a Justiça Eleitoral e aquelas pessoas que estão devendo uma ou duas multas e não estão com títulos cancelados. Então, é só pagar essa multa e fica regular. Não participa da eleição quem está com o título cancelado e quem, infelizmente, não vai conseguir transferir o domicílio em tempo. Quem está fora de Alagoas, está em outro estado, não vai conseguir transferir, também fica fora da eleição. Vamos repetir só essa questão dos horários. Quarta-feira, dia 1º, que é o feriado, dia do trabalhador, vocês vão funcionar. Vamos repetir o horário e o local para passar o recado. Quarta-feira, 1º de maio, dia do trabalho, a central de atendimento ao eleitor do fórum lá na gruta funciona das 8h às 14h. E todos os cartórios eleitorais no interior do estado, também, das 8h às 14h. Na manhã, terça, quinta e sexta, funcionamento normal das 8h às 17h, tanto lá no fórum da gruta, quanto na central já do Marcel Shopping e na central já do Benedito Bentes também. No interior, sábado e domingo, também, das 8h às 14h, todos os cartórios eleitorais abertos até o dia 8 de maio. Dia 8 de maio, quarta-feira que vem, é o último dia que vocês estarão abertos para atender essa população que está com essas irregularidades. Isso, exatamente. 8 de maio, o TRF fecha as portas para os eleitores às 17h, quando a gente acabar o atendimento. E só vamos aí focar na logística e na organização da eleição, na parte de partidos, candidatos, fiscalização de propaganda e toda a parte que envolve a eleição de outubro. Para os eleitores, o prazo final é dia 8 de maio. Flávia, mais uma vez, obrigado. Você que ainda está perdido no endereço onde funciona esse fórum eleitoral, na gruta, é na Fernandes Lima, pertinho ali da Equatorial. Então, fica exatamente no sentido, descendo para o centro de Maceió, ou seja, fica naquela pista, pertinho da Equatorial. Só que é antes ou depois, Flávia, da Equatorial? Para quem desce, é antes. Para quem está descendo, é antes da Equatorial. Então, antes de chegar na Equatorial, passou o Ibama, já vai dando a setinha ali, Beatriz, já vai se organizando, fica antes da Equatorial. É um prazo importante, precisa regularizar para poder participar das eleições deste ano. Não regularizou, título cancelado, só nas próximas eleições. Eu volto com você.